A vereadora Vivi da Rádio parabenizou a Secretaria de Segurança Pública pela Operação Sossego, mas pediu mais ponderação para que os comerciantes não sejam prejudicados. O comerciante que foi aí impedido de trabalhar por dois anos, passou necessidade, fez o fechamento das suas portas, tirou do comerciante a liberdade, a possibilidade de trabalhar. Então eu queria pedir um cuidado à Secretaria de Segurança Pública junto aos nossos comerciantes. Não trate o comerciante como bandido, tá? A gente tem a bandidagem comendo solta na nossa cidade. Se tiver que invadir algum lugar, vai invadir as bocas e não o comerciante impedindo de trabalhar. A gente insiste nisso para que as pessoas possam retomar a economia, retomar os seus comércios e vivam felizes. E claro, respeitando a lei do silêncio, que é primordial também aos moradores da nossa cidade.